Não Cortes a Silva Verde Que está na minha janela Escada do meu amor Que sobe e desce por ela Escada do meu amor Que sobe e desce por ela Deita-te da e abaixo Minha tinta, meu listrão Deita-te da e abaixo Minha tinta, meu listrão Cadeado do meu peito Chaves do meu coração Cadeado do meu peito Chaves do meu coração Lindo os olhos Tem Maria Que eu agora reparei Se eu reparava mais cedo Não amava quem amei Se eu reparava mais cedo Não amava quem amei Não amava quem amei Não amava quem amei Não amava quem amei E aí 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 Se os teus beijos Tem veneno Mata-me não